Vamos falar hoje sobre o bocacho? Bocacho nada mais é do que um adubo orgânico repleto de EM ou micro-organismos eficazes, tá? A sigla tá ao contrário porque está em inglês, que são, gente, bactérias boas em palavras simples. Podem ser usados em todos os tipos de culturas, em qualquer plantação, sem restrição. Gente, existem inúmeros tipos de bocacho, ok? Tem bocacho que já vem pronto para o uso, tem bocacho que precisa só diluir na água. Esse que a gente compra, ele vem inativado, vem na quantidade de 1 litro e esse 1 litro vai render até 10 litros depois que ativarmos ele. Para fazer essa ativação, ou melhor, essa fermentação, a gente precisa usar uma receitinha simples de água e açúcar. Depois dele ativado, você vai precisar diluir para usar. E você vai diluir, então, você vai usar desses 10 litros ativados, 1 litro para cada 20 litros de água. gente, é muito simples. É só pegar o produtinho ativado e misturar na água. E ao final, ele vai render até 200 litros de produto. Tá, Ju, mas como é que usa? Gente, é muito simples. Você pode usar pela fer de irrigação ou você pode usar, como nós fazemos aqui, através da pulverização. E que horas eu devo usar esse produto? Qual a hora certa? A hora certa de usar o produto para ele entrar em contato com a terra é após o transplante da muda na terra. Após você plantar a mudinha na terra, é a hora certa de aplicar o bocacho. Mas só uma vez? Depende. Se for como nós, que usamos o produto rotineiramente, você pode usar somente uma vez no ciclo de cada planta, que já está ótimo. Tá bom? Já vai deixar a terra bem viva ali. Se você quiser, você pode aplicar mais de uma vez, tá? No máximo duas vezes já está bom. Lembrando que a segunda aplicação deve ser feita dez dias após a primeira. Gente, deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E o uso do bocacho não é obrigatório, mas é uma ótima opção para deixar o solo mais vivo, uma microbiota mais correta. E o uso do bocacho não é obrigatório, mas é uma ótima opção para deixar o solo mais vivo.